E de repente pinta um papo um tanto estranho E quanta gente pinta um pato de um tamanho E ser presente o ato de não estar E nesse tempo passa um pinto um tanto fanho Fim de fundo, você é tudo É uma coceira no ar E de repente pinta um papo um tanto estranho E quanta gente pinta um pato de um tamanho E ser presente o ato de não estar E nesse tempo passa um pinto um tanto fanho Tadundira, lapumbeira, marara, pundira Fim de fundo, você é tudo É uma coceira no ar E de repente pinta um anjo Então papo...